Boa tarde a todos, Sr. Presidente, boa tarde a todos, população, imprensa. Eu quero fazer um requerimento oral com dois pontos. Um, se a gente pudesse colocar aqui para ser votado, se aprovado, o silicato deve fazer outro. Não tem ponto de 30 minutos para todos com esse silicato. O segundo, se a gente pudesse colocar isso aqui, que a gente poderia superir o primeiro picante de eles. Só isso, muito obrigado. Sem apreciação e modulação, o requerimento do vereador Bela. Sabendo que após caso aprovado as falações, vem ao longo do dia o requerimento aprovado na sessão anterior. Mas não pode. Nada do requerimento do vereador Bela. Mas eu queria, tendo em vista a leitura desse documento, e diante do que o prefeito falou hoje em uma rádio aqui de Nelson, onde eu achei que ele estava fazendo pouco caso e brincando com os servidores públicos, principalmente com os sindicatos, que eu analisei, foi a leitura que eu fiz, eu queria sugerir que esse tipo de informação fosse transformada em denúncia, pedindo, inclusive, para que fosse instaurada a seio. Porque só assim pode tomar aquelas providências que os senhores do sindicato e os senhores estão dizendo. E isso, por si, só é pouco, porque ele está mostrando que ele é mais forte do que vocês, quando vocês apenas ficam falando e não tomam atitudes. Esse documento que vibra aqui, em forma de requerimento, é só colocar em uma folha à parte, pedindo para que seja instaurada a seio, a Comissão Especial de Inquérito. Para isso, é só fazer o que eu estou acabando de dizer, e juntar a cópia de todos os estatutos, para que existam também esses documentos, e já foi lido, vai ser encaminhado para a Comissão de Justiça, que vai analisar a constitucionalidade do pleito, e vamos discutir. Porque se ficar, agora eu vou falar sobre o requerimento que deram, peço o venho, é aí onde eu acho que só ficar falando não vai resolver muita coisa não. Porque pelo que ele demonstrou hoje lá, pelo que ele demonstrou hoje lá na rádio, vereador Alisson Mendonça, ele demonstrou que está pouco se lixando com os sindicatos, fez um jogo de palavras para tentar enganar os servidores, e jogou os servidores contra os sindicatos, com muitas mentiras, inclusive chegou ao ponto, seu presidente, de dizer que condições tem de fazer o que está sendo pedido. Mas que ele não ia fazer. Então, para mim, uma falta de respeito, ele disse com outras palavras. Ele disse isso, eu não sei se os sindicalistas tiveram a oportunidade de ouvir, mas ele disse isso, vereador Alisson, com outras palavras. É só dar um jeito aqui, ali e resolve. Mas, mais ele não quer fazer. Então, se for para poder ficar dando tempo, para ficar apenas falando, eu vou jamais voltar contra o requerimento do vereador Alisson. E nem de colega nenhum aqui. Por mim, já está aprovado. Mas eu queria fazer essa observação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de lembrar aos vereadores que nós aprovamos a invenção de palco. Mas, mais uma vez, sendo muito flexível, fica o plenário na decisão de que nós passamos em palco do dia para aprovar nosso projeto, que a gente está atrasado para as testes aí. Ou a gente solicita requerimento, vota antes, mas depois a aprovação do projeto. Então, aí andadas de cara do vereador e a votação e a discussão. O vereador Alisson. Senhor presidente, eu gostaria, falando com o vereador Aldero e com a casa, que pudéssemos aprovar o requerimento do vereador Aldero, concedendo os 30 minutos para os representantes dos sindicatos, dos servidores, poderem fazer uso da palavra. Após essa discussão, nós poderíamos entrar na ordem do dia, na votação dos projetos, e no final da tarde, noite, se fosse o caso. Mas que, nesse momento, esta casa desse prioridade a essa discussão com os servidores e a prefeitura para ver se a gente pode encontrar um caminho para esse impasse. Então, eu acho que hoje o assunto, se der tempo, a gente vota nos projetos. Mas eu acho que a prioridade seria aprovar o requerimento dela e os representantes dos sindicatos poderem fazer logo uso da palavra. Essa turma está aqui desde de manhã. Hoje passamos a manhã toda aqui com essa turma aqui. Novamente à tarde. Se a gente for votar projeto agora, para abrir espaço para a gente, é maltratado demais, que já está maltratado o que faz pelo prefeito. Então, eu gostaria, presidente, que pudessem deram ser reto-público, que o presidente deram pudessem votar. Agora, boa noite. Senhor presidente, meus colegas variadores. Presidente, eu peço a gentileza, Vossa Excelência. O requerimento, inclusive, para inverter a ordem da pauta na sessão da semana passada foi de minha autoria dos projetos de lei. Mas entenderam que, no momento, a prioridade é realmente essa discussão extremamente importante, que é a discussão do servidor público municipal, é a discussão, uma matéria extremamente urgente, que precisa ser resolvida. Eu, inclusive, abro mão, abro mão dessa minha solicitação que fiz a semana passada, em detrimento de priorizar os servidores para tratar do assunto aqui hoje. Então, eu quero, assim, dizer que, de minha parte, o voto é a favor do requerimento para o vereador dele, abrindo mão daquela minha solicitação. Obrigado, senhor presidente. Oi, senhor presidente. Eu acho que o fato de cumprir o requerimento anteriormente aprontado não desprestigia a classe dos servidores públicos. Este velho avô entende que, desde janeiro, essa casa, ou seja, a sociedade, vem sofrendo um certo prejuízo, fez que nós ficamos aqui com problema judicial referente às comissões permanentes. E nós ficamos, nós estamos em atraso, no tocante à aprovação de projetos para o nosso município. Nós temos 38 projetos, com todos os pareceres prontos para serem votados. O que a senhora do entende de que não traria nenhum prejuízo, porque nós temos tempo à vontade. Essa discussão sobre o servidor público, a questão de aumento salarial e outros temas, nós precisamos de tempo. Votando os projetos, votando os projetos, nós vamos ter tempo para discutir a vontade. Esses projetos, a votação é rápida, ela não é demorada, ela não é tardia Então, eu entendo que nós deveríamos votar esses projetos em caráter emergencial Sobretudo aqueles que são de urgência para o município Ver se hoje é quarta-feira, não votando hoje esses projetos em função do tempo Porque essa discussão, ela é ampla, ela vai, vai, vai e nós precisamos votar Após a votação, que creio eu que seja estourando meia hora de votação Sem prejuízo para ninguém, para mim, eu sou servidor público Eu sou servidor público, eu sou servidor público Essa discussão, nós daremos continuidade, sem dificuldade nenhuma Essa Câmara de Vereadores não tem interesse nenhum em prejudicar servidor nenhum Eu não tenho, vereador aqui nem tem interesse nisso Eu mesmo estou aqui tranquilamente para poder ajudar, contribuir favoravelmente a melhoria do servidor público Até porque só o servidor, agora nós temos que manter a ordem e sermos do mínimo educado Esse é o entendimento deste parlamentar Que a cada dia busca se preparar, se qualificar, entender, compreender E a gente precisa disso Isso aqui tem direitos e deveres Isso aqui tem lei, isso aqui tem regimento E a gente precisa cumprir, senhor presidente Esse vereador entende que se faz necessária a manutenção do requerimento Caso contrário, esse vereador propõe mais uma vez o requerimento que seja mantido O requerimento elaborado verbalmente pelo vereador Alzimar Que nós votemos primeiro os processos Para depois nós discutirmos até 12 horas, meia-doze, não tem problema nenhum De fim, não tem nenhuma Isso, essa votação se dá 20 minutos, estourando meia-hora E nós vamos ter tempo para sindicato A, B, C, D, F, E, G O povo, quem quiser falar, falar com vontade Seguem o presidente, muito obrigado Senhoras e senhores